Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Zé Roberto mais uma vez demonstrou sua habilidade de garçom pelo esporte, ao fornecer o passe para o gol de Alain Ruiz, porém sua participação no duelo contra o Porto foi breve devido a uma lesão na mão, o que causa preocupação ao treinador Mariano Soso. O centro-avante recebeu atendimento dos médicos do Leão após um lance disputado, mas não conseguiu retornar ao campo. De acordo com informações do repórter Juan Torres, da Globo, em contato com o Departamento Médico do Esporte, não se descarta a possibilidade de uma fratura na região. Exames de imagem serão realizados para determinar a gravidade da lesão e o tempo necessário para a recuperação. Neste início de temporada na Ilha do Retiro, Zé Roberto tem sido peça fundamental no sistema ofensivo da equipe, registrando cinco assistências e três gols em nove jogos disputados. Apesar de frequentemente atuar como reserva, ele tem se mostrado uma grande sombra para Gustavo Coutinho, e também tem ido bem desempenhando outras funções, como a de meia atacante. Caso a lesão seja confirmada, Mariano Soso poderá enfrentar problemas futuros, já que, ao lado de Gustavo Coutinho, são os únicos jogadores para a posição de centro-avante no atual elenco rubro-negro. Após a vitória sobre o Porto, que garantiu a classificação direta do Leão para as semifinais do Campeonato Pernambucano, o esporte se prepara para um confronto desafiador contra o Fortaleza na Arena Pernambuco, na próxima quarta-feira. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.